O FIFA 23 chegou e como será que estão os times brasileiros e a seleção nele, hein? Olha pra dar uma resumida, cada ano piora, mas eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje, então já deixa o seu like pra ajudar e, claro, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Agora tem vídeo toda terça, quinta, sábado e domingo e vai ter bastante conteúdo do FIFA 23. Então sim, bora pro vídeo! Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec, bora então conferir como estão os times brasileiros e a seleção também aqui no FIFA 23. Começando pelo lado bom, ainda temos aqui a Libertadores e também a Sul-Americana, inclusive no modo carreira. E eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês os times brasileiros que estão presentes no jogo e também os uniformes de cada um deles. Começando aí, ó, América Mineiro e Atlético Paranaense, temos os uniformes aí perfeitinhos, muito bem feitos como sempre. Temos também o Galo e o Corinthians, também com uniformes aí certinhos, né? Tá aí também o segundo uniforme do Corinthians, talvez não estejam atualizados, eu não sei dizer. Obviamente temos o Flamengo aqui e também o Fortaleza. Tá aí pra vocês o uniforme 1 do Flamengo, uniforme número 2 também. E também aí o uniforme do Fortaleza, fechou? E por fim aqui na aba Libertadores temos o Palmeiras e o Red Bull Bragantino. Tá aí o Verdão, uniforme 1 e uniforme 2 e também o Bragantino, uniforme bem bonito. Fechando então aqui os times da Libertadores, mas também temos os times da Sul-Americana. Então temos aqui o Atlético Goianiense e o Ceará também aí com seus uniformes devidamente feitos. Ceará também com seu segundo uniforme, aqui o primeiro, né? Os logos também, né? Os escudos muito bem feitos por aqui. Tem também o Cuiabá e o Fluminense, meus amigos. Tá aí o Cuiabá e também os dois uniformes do Flusão. Internacional e Santos também estão presentes aqui no FIFA 23, né? Na aba da Sul-Americana. Tá aí o primeiro uniforme do Santos e o segundo também. E por fim, galera, o último time brasileiro aqui do FIFA 23 é o São Paulo. Tá aí os uniformes do Tricolor. E vocês não ouviram errado, não. É o último time porque não temos mais a Liga do Brasil. Não temos mais a Liga Brasileira. Aqui em cima, se a gente vier na Comebol, a gente consegue mudar pra Argentina, mas não consegue mais mudar pro Brasil. Só tem Argentina e Comebol. Então, como a maioria de vocês já devem ter sacado, não conseguiremos criar uma nova carreira no Brasil, né? No Brasileirão, com nenhum time brasileiro também. Porque não aparece aqui nem a Liga do Brasil, que não existe mais. E também não tem como colocar nenhum time da Comebol, né? Nem mesmo substituindo algum time aqui, ó. Se a gente tentar substituir, aparece o resto do mundo. Mas não vai aparecer a Comebol. Vocês vão ver que a gente vai chegar aqui na letra C e vai pular, ó. Só tem a Coreia do Sul. Infelizmente, então, dessa vez, não conseguiremos usar nenhum time brasileiro no modo carreira. Mas agora eu vou recomendar pra vocês um jogo que tem sim o Brasileirão e dá pra se divertir bastante, que é o Speed. Vocês já estão ligados que o Speed é aquele jogo pra você mostrar o seu conhecimento sobre o mundo da bola, escalando o seu time rodada por rodada, né? Mas agora no Speed você pode jogar por prêmios em dinheiro na vida real. Pois é. Essa é a grande oportunidade de você mostrar todo o seu conhecimento. E existem vários modos de jogo. A zona vencedora, onde os melhores 70% serão premiados. O campeonato, que quanto melhor for a sua posição na tabela, maior vai ser o seu prêmio. E ainda tem o modo temporada, galera, pra quem joga a Bundesliga ou a Premier League. Que, olha só, não conta pra ninguém, mas tá com uma grande premiação até mesmo pra quem joga sem apostar. Pois é, você também pode jogar o Speed de forma 100% gratuita. E aí você aproveita as várias competições que tem por lá, inclusive o Brasileirão. Então corre, meu amigo, e baixe o Speed. O link vai tá bem fácil aqui na descrição do vídeo, fechou? E é o seguinte, galera. Ainda falando sobre o lado bom, né, das coisas aqui do FIFA 23. Temos aí a seleção brasileira licenciada, o logo e o uniforme, como vocês podem ver. Temos aí os dois uniformes certinhos, né, o escudo também. Porém, agora a gente vai começar a falar do lado ruim. Como a grande maioria já deve imaginar, o lado ruim está nos jogadores. Pois é. Continuamos aqui na seleção brasileira com Oswald Nato, Bizese, Andrão, o grandissíssimo Chamuleira e etc. Mas vale lembrar que pelo menos a seleção brasileira a gente consegue arrumar. A gente consegue fazer a convocação dela. Entrando aqui no Editar Times e depois nos Elencos das Seleções. Clicando aqui, você vai selecionar aqui o Brasilzão. Depois clicou aqui, vai ficar bem fácil. Basta você convocar os jogadores que você quiser. Por exemplo, a gente pode colocar o Alisson aqui no gol, o próprio Ederson também. E uma dica importante sobre a numeração, galera. Vocês não vão conseguir alterar o número dos jogadores lá na seleção. Pra fazer isso, você tem que fazer já aqui na convocação. Por exemplo, temos aqui esse Wellington Dano, que tem a camisa número 10. Se eu quiser que o Neymar fique com a 10, eu tenho que trocar o dano pelo Neymar. Fazendo isso, a gente coloca o Neymar aqui na seleção e ele vai ficar com a camisa número 10. Ou seja, essa é a única forma. Você troca o jogador aqui que tá, por exemplo, com a 9 e coloca, sei lá, o Gabriel Jesus, o Firmino, enfim, o seu atacante aí. Pra ficar com a 9, você vai ter que trocar pelo jogador genérico que tá usando aquele número, beleza? Depois que você fizer essa convocação, basta apertar o Start aí, né, o botão pra você avançar. E não esqueçam, na hora que você for jogar ali um amistoso, por exemplo, de apertar o triângulo ou Y do seu controle pra desativar ali, ó, a fase ao vivo. Você vai apertar e pronto, ele vai desativar. Porque só desse jeito os elencos vão funcionar, tá? A sua convocação ali não vai funcionar se a fase ao vivo tiver ativada. Mas, infelizmente, galera, esse método não vai funcionar com os times brasileiros, né? Só com a seleção. Novamente, não temos sequer um jogador real aqui nos times brasileiros, como vocês podem ver aí no Flamengo. Tem o Oswald Nato, tem o Grande Paiva ali. E sim, meus amigos, todos os times brasileiros estão do mesmo jeito, tá? O Corinthians tá aí com sua escalação toda genérica. Galo também, o Atlético Paranaense também. América Mineiro também, enfim, todos os times, tá? O Palmeiras também aqui, ó. Tá ali o Freditinho no Palmeiras, o Laranjo, né? Grande Laranjo. E isso também vale aqui pra Sul-Americana, galera. Todos os times brasileiros também estão com jogadores 100% genéricos. Pô, Fê, mas não existe nenhuma alternativa pra isso? Até existe, galera, mas não é tão simples, é muito trabalhoso. Você consegue, por exemplo, vir aqui no Criar Atleta, né? Você vai criar um jogador. Você escolhe aqui no masculino e você pode, por exemplo, criar um jogador aí do seu time, né? A gente vai colocar aqui só dando um exemplo mesmo. Eu poderia colocar aqui o Kaleri, por exemplo, né? Você vai colocar o nome dele certinho, criar o físico, a face dele e tudo mais. Inclusive, pra criar as faces, eu sempre recomendo o meu parça Andro Liva, se você não conhece ele. Dá uma pesquisada aqui no YouTube, né? No canal do Andro Liva, que é o melhor canal pra você achar as faces dos jogadores brasileiros. E aí, depois que você tiver feito tudo certinho, você vai vir aqui no time dele. E aqui em cima a gente vai conseguir achar a Comebol, tá, galera? Dessa vez a gente consegue achar, no caso, a Sul-Americana e a Libertadores. Então, no caso do Kaleri, né? A gente procuraria aqui o São Paulo. E prontinho, ó. Você coloca aqui São Paulo, já vai mudar ali o uniforme, né? E depois que você clicar aqui em Avançar, o jogador já foi lá pro time do São Paulo. Pô, Fê, mas eu vou ter que fazer todos os 20 e poucos jogadores de todos os times brasileiros? Infelizmente, sim. Como eu falei, é um método bem trabalhoso, mas pra quem quer deixar os times brasileiros mais legais, é a única maneira. Isso, obviamente, pra galera dos consoles, tá? No PC, provavelmente, teremos mods que aí vão fazer tudo isso de forma mais automática. E pra galera do Ultimate Team, né? Eu não jogo esse modo, mas temos aqui a possibilidade de comprar, né? Os emblemas aí, os logos dos times brasileiros presentes no game. Então, todos aqueles times que eu mostrei terão os emblemas ali pra você usar no seu time aí do UT, beleza? E o mesmo vale pros uniformes, tá? Temos aqui os uniformes do São Paulo, o uniforme do Inter, enfim, Cuiabá. Todos os times que estão lá na Sul-Americana ou na Liberta também têm os uniformes aqui no Ultimate Team. E por fim, só pra tirar mais uma dúvida da galera, não tem como você transferir jogadores para os times lá da Libertadores e Sul-Americana. Infelizmente, aqui é mais um lugar que não aparece, tá? Comebol ali, a Sul-Americana. Olha só, pula aqui da Bélgica pra China, Coreia do Sul, não aparece Comebol. E também não aparece nem Libertadores e nem Sul-Americana. Então, de fato, a única forma de você colocar um jogador lá naqueles times é criando ele do zero, como eu mostrei nesse vídeo. E agora é o seguinte, galera. Eu quero pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se o vídeo te ajudou de alguma forma. E também quero pedir a sua inscrição, porque esse foi o nosso primeiro vídeo aqui com o FIFA 23. E ainda teremos um monte de conteúdo aí do jogo, então, só sendo inscrito, você não vai perder nenhum vídeo, que agora sai vídeo aqui toda terça, quinta, sábado e domingo. São quatro vídeos por semana, então, por favor, comenta aí o que você achou do vídeo e deixa a sua inscrição e o seu like, beleza? E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!